Olá, aqui é o Meia Noite, trazendo a continuação do Deus Ex. Vamos lá, sem enrolação. Já adianto, se não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like, dá uma fortalecida e vamos que vamos. Colocando o cronômetro aqui para rodar, para não perder a mão. Vamos ver quais missões tem aqui para fazer. Encontrar com o Shikane no aeroporto. Missões secundárias não tem nenhuma. Ponto de interesse, deixa eu ver. Estranho de tiro, vamos ver esse ponto de interesse aqui. Dar uma limpada nele. Estranho de tiro, estou seguro de que você chegar aqui. 16 metros para baixo. Biocellos, painkillers, está lá. Não vai ficar aqui. Eu prometo que você esteja, não vai ficar aqui. E aí? Caralho, que susto, velho Caralho, que susto. 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 Caralho. Caralho, que susto. Caralho, que susto. Caralho. Caralho, que susto. Caralho, que susto. Caralho, que susto. Caralho. Caralho. Caralho, que susto. Caralho. Caralho, que susto. 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 Caralho. 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 De você, isso é como o... Você sempre quis ir para viajar. Vamos falar com o Jay. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vandalismo. Great. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o arboa de trás. Sempre foi uma cota legal, cara. Uma das melhores. Ela escreveu o Will Come Off 16 anos atrás. Se ela escreve o livro... Não, eu não acredito em... Eu poderia ter sabido que você não guardaria sua cabeça. Isso é o que a notícia radical vive, cara. Vive e morre! Mas as casas na rua extremamente, a paz-quecimento, isso não é... Não, alguém, em algum lugar, quer que os policiais saibam a casa na prática. E isso é apenas o começo. O que se... Essa é a sua previsão. Você pode levar para a banca. Você me disse que você estava morrendo. Porque os policiais me mataram, cara. A exposição é morta. Eles não precisam fazer uma pergunta única. Eu só levou o meu DNA do seu... Oral Cemetery. Jarek... Eles não recebiam muita coisa de aeronave. De qualquer forma, um pequeno Cache não deveria ter enviado você. Samizdat deve ser... Samizdat é maior do que você agora, Jarek. A resistência chegou mais longe do que você planejou. Uau, uau! Você sabe que eu uso o termo... Eu te ensinava... Eu te ensinava... Eu estaria falando com você agora, se o Pai Kessar chegou conosco? Eu quero dizer, a Liza Kessan tem uma sensação de humor? Todas as bombas estão acontecendo recentemente. O que é uma... Você não diz. Mas eles estão tentando, cara. Bones ouve os policiais falando sobre o extraordinário rendimento. O que é uma maravilhosa, conectada a vida que nós vivemos. Quando eles podem pinar um acrônimo em você. ARC, NSF... Quem dá o seu direito de sass? E... Só quantos estados... Todas as corporações... Tem um lugar para vocês, ambos. Os policiais... Os policiais... Ha... Ironia. Tem um lugar para você. Não. Lawrence, decidiu... A hora para ir. O que você estava dizendo? Quanto tempo? Um ponto diferente, um ponto diferente, um ponto diferente, um ponto diferente. Nós devemos ficar juntos. Você é um diabo! Você sabe quem eu sou? Eu acho que nós podemos finesse a vacaçamento, irmão. Por favor, por que não? Poder ser pior. Poder sempre ser pior. Onde veio isso? Segura. A história. Nós deveríamos enviar o arquivo de insurâmbro. Long live some dust. Isso foi exilirante. Não consigo respirar. Ok, ok, agora estou respirando. Vamos para o final. Vamos fazer essa situação. Não há taxa, não há atos. Não há mais atos. Não há mais atos. Nós realmente conseguimos. Você pode tirar a arma. Você acha que está seguro aqui? Não acho que está seguro aqui. Mas eu acho que você pode respirar aqui, pelo menos. Tem um grupo organizado. Eu pensei que você estava contra grupos assim. O jeito que você... Velasco foi diferente. Eu confio com esses pessoas. Eles realmente... Esses men... Eles são parte dessa... É certo. Você foi certo antes de fazer o que é necessário de sair dessa cidade. Essa é a sua chance. Eu acredito em você. Boa sorte, Alina. Tem tempo para alguns que vão entrar. Sim! Exit planos, mano. Exit planos. Sempre fazê-los. Nós trabalhamos esse plano de contingência... Ninguém pensava que seria assim. Você vai precisar esses documentos onde você vai. O qual é que é. Eu entendo que Paris é o melhor lugar para ter uma agenda revolucionária. Se você quiser vir aqui, você pode ser o nosso. Bem... O que as suas mãos são, as coisas que usam... Não pode fazer. Eu tenho um... Que o dinheiro era de cima. Exit interesting. Era a empresa de cordão. Com a companhia de cordão. Valeu para você. Não pode fazer isso. Que é Casd, mano. Que é tudo. Que ele é um. Que? Que? Que esse mundo é um... Que? Que? Que isso foi lá! Eu vou explicar então. Que? Um... Que? A CIDADE NOVA 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 Obrigado por acertar isso discreitamente. Então, por que não cancelar o evento? Isso não é a primeira vez que os extremistas têm tentado tirar o Iniciativo de Safe Harbor. Pro-Aug supporters pensam que nós estamos profitarmos da sua miseria, promovendo mais falhas como Gollum City. E os anti-Aug racistas não conseguem o pensamento de qualquer augmented pessoa viver em paz. Cancem esse evento só vai embalar todos eles. Cancem esse evento. Os homens que estão tentando atacar aqui no dia não são extremistas. Eles mataram a Talos Rucker. E eles querem afirmar a cooperação de direitos, se o ataque de hoje em dia se acertar. Isso é verdade? Como você sabe isso? Como é que importa? Nós estamos aqui por causa de uma criação credível contra você e a sua convenção de salvar-har. Estes homens estão aqui para te impedir. Eles sabem que você está campainando contra o Acto Humanos Restoracionais. Eles precisam passar. Eles não importam quantas vidas que eles destruem, enquanto isso acontece. Mas nós somos. É agente Jensen, não é? David Serif me disse sobre você. Você pode não acreditar nesta agente, mas eu também estou tentando salvar vidas hoje. A vida das suas pessoas. Algunos membros do município de segurança do município estão na minha casa. Onde você está chegando, então? Em uma sala de conferência segura na sala de recepção. Não importa. Eu quero ver essa sala mesmo. E eu quero o agente Jensen aqui para coordenar com a segurança da segurança da segurança, enquanto o resto da minha equipe... O head da nossa divisão da segurança da segurança é o Liam Slater. Ele está esperando o seu homem para se juntar na segurança da segurança da segurança. Vá ver ele, agente. E mantenha o MacCready e eu no caminho. Mr. Brown, se você vai me mostrar essa sala de conferência. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.